Música Hora do Faro Gente, mais uma vez o nosso querido consultor de moda da Record TV, o Gustavo Sartes, está aqui com dicas incríveis. Ô Gustavo, conta pra gente quais serão as novidades. Fala aí. Olá Rodrigo, boa tarde, boa tarde pra você de casa. Hoje a gente vai falar de estilo na academia. E é por isso que a Nicole e o Jonathan estão aqui comigo pra mostrar pra você looks super bacanas pra malhação. Mas muito importante, gente, é esse top de academia que a Nicole tá vestindo aqui. Aliás, é recomendação médica o uso de top de academia e não do sutiã tradicional pra prática esportiva. Isso porque ele tem as laterais mais largas e também alças mais largas, ideais pra sustentação dos seios. Esse conjunto, gente, também tem a estampa tropical, hit da próxima estação. Olha aqui, tanto na parte de cima quanto no legging, na lateral do legging, na parte de baixo. E essas aqui são grandes ofertas do Torra Torra. Olha só, o top custa só R$ 29,99. E o legging R$ 39,99. Imperdível, né? Agora, gente, dá uma olhada no look do Jonathan, que legal. Essa daí é a estampa camuflada, camuflado, vai voltar com tudo no próximo verão. Esse é até um camuflado mais moderno, muito bacana pra usar na academia. E claro, uma camiseta básica, sim, você pode usar em outras ocasiões. Então essas aqui são grandes ofertas do Torra Torra pra você ficar com estilo na academia. E aí, Rodrigo, gostou? É claro que eu gostei, né? E você de casa, quer saber mais? No Torra Torra, você encontra tudo pra ficar na moda com ofertas inacreditáveis. E, ó, presta atenção, compra com o cartão Torra e você vai parcelar suas compras em até 8 vezes fixas. Acesse, ó, vai aparecer aqui, ó, www.torratorra.com.br e descubra a loja mais pertinho de você. Por isso que eu adoro falar, né? Torra Torra, a moda do preço baixo! Valeu, Gustavo! Valeu, gente! Bom, gente, eu tenho certeza que tá todo mundo apaixonado por esse menino aqui. Ele já fez tanta coisa... E aí, gente, eu tenho certeza que tá todo mundo apaixonado por esse menino aqui.